Aí, segura, eu vou falar. Oi pessoal, nós estamos aqui em Sorocaba hoje. Qual é o setor? Qual é o setor? Esse setor? Quitanda. Qual o nome do setor? Quitanda. Quitanda? Não, Quitanda é o nome do estabelecimento, né? E o setor? Essa rua? Ah, Rua Força Pública 143. Rua Força Pública 143. Vila Barão. Vila Barão. Próxima, Maricobas. Maricobas aqui, ó, onde tem a farmacônia, fica assim. Bom, eu estou trazendo vocês aqui, porque já tem um tempo que eu compro verdura, frutas, legumes aqui. Por que que eu faço isso? É assim, digamos assim, que um quilo de pimentão nos supermercados ou nos mercados lá no centro ou nos bairros estejam a 15 reais. Aqui está na faixa de 1,50, 2,50 até 13 reais. Depende do dia, depende do dia da chegada da verdura, né? Se a verdura está fresca e tal. E depende também, para quem compra, para eles que são proprietários, do valor que eles pagam de onde eles trazem a mercadoria. Para a mercadoria, sempre está tudo muito organizado, muito limpinho, muito saudável, né? De forma que a gente vai mostrar, assim, alguns itens. Nós temos tomate, o valor do tomate? 3,20 o quilo. 3,20 o quilo do tomate. A cebola? Está 2,70 o quilo. 2,70 o quilo. A batata? 2,80. 2,80. Aqui nós temos batata. Mamão? Está 3 reais o quilo. 3 reais o quilo, olha que mamão bonito, gente. Ó, está vendo? É um produto saudável, é um produto limpinho, está em boas condições. Vamos ver o que é mais. E a maçã? Quanto que está o quilo da maçã? Está 3,50 o quilo. Ó, não é maçã machucada, não é maçã velha, apodrecida, não é nada disso. Não sei nem como é que está meu cabelo aí. Então, são frutas saudáveis. Além da maçã, eles têm dois tipos de... Tem duas qualidades de banana. Tem a nanica e tem a prata. Não sei se vocês sabem, mas a prata é menos indigesta. Apesar do valor da nanica, às vezes tem inferior. Quanto que é a dúzia da banana? A prata está 2,50 e a nanica 2 reais o quilo. 2,50 banana prata. Onde você vai encontrar? Não encontra, né? E olha, gente, é um produto que está em boas condições. Ou seja, você não está levando a bactéria, o fungo, o risco para dentro da sua casa, né? Está tudo em condições muito viáveis para a alimentação. Para a sua alimentação, a alimentação da sua família. Aqui também tem ovos. Quanto que é a dúzia do ovos? 30 ovos está 11 reais. 30 ovos, 11 reais. A unidade. Se eu quiser comprar... 50 centavos cada um. 50 centavos. Você chega aqui e não tem dinheiro? Eu queria comprar dois ovos. Pode comprar dois ovos e... Menos, menor quantia. Pode? Pode. Uma dúzia, 15 ovos. Isso. Eu estou falando hoje com o filho do proprietário. Qual é o seu nome? Jonathan. Jonathan. Ele é tímido, falou, eu não quero ir diante da cama, do celular. Eu falei, então faz assim, eu ia pedir outra pessoa para filmar. Você fica atrás da cama. Aqui é Sorocaba, né? Então, nós estamos no mês de maio de 2019. Hoje, são esses os valores. Eu estive verificando. Não tem condição. O quilo de frutas, principalmente baracujá, maçã, está tudo muito, muito alto nos mercados, mencearias e supermercados aqui em Sorocaba. Tem aqueles que vendem a preços menos piores, mas não dá. Você encontra, por exemplo, um quilo de feijão hoje por 12, 15 reais. O mínimo, você consegue um quilo de feijão a 8 reais em Sorocaba. É o custo de vida alto. É. Quer continuar? Quer persistir? Quer fazer um concurso? Quer buscar um trabalho? Então, o que você tem que fazer? Pesquisar. Eu estou sempre colocando no blog Nali, Nenê de Sorocaba, aliás, Nenê de Sorocaba Nali. Eu estou colocando sempre matérias em relação a bons preços, bons locais para comprar em Sorocaba. É só você nos acompanhar no dia a dia que você poderá se informar, onde você pode adquirir. Aqui não é difícil de chegar, né? A Mário Covas fica ali. Aqui nós estamos, assim, a avenida que sobe para Mário Covas, vindo do Jardim Zumira, vindo da parte de baixo do Jardim Barão, vindo também do Nova Esperança, para chegar na Mário Covas, vindo de três bairros diferentes. Então, ele já deu no início do vídeo o nome. Vocês anotem o nome, tudo direitinho. Quer dar o telefone daqui? Se alguém quiser telefonar para pedir informação, tem um celular? Pode falar. Tem o WhatsApp, é 981-37-6936. Ele vai repetir, gente. É o WhatsApp, 981... 981-37-6936. 36. Vocês entregam, se for grande quantidade? Entregamos. Pronto. Liga. Já viu a qualidade do produto? Diz o que você quer. Faz aquela compra para o mês ou para a cuzena, né? Porque tem produtos que podem aparecer. É só pedir, ó. Eu quero um tomate menos maduro. Eles vão ter. Certo? É só você fazer o pedido, que daí logo, logo, você vai receber na porta da sua casa, desde que não seja distante. Senão vai ter taxa de entrega, não é? O combustível está caro, ou olha aquela coisa toda, tá? Um beijo para vocês. Na Lígia Araújo, em Sorocaba, para todo o Brasil. Beijo. Tchau.